Jusué 15, versículo 13 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 Já tinha um pai como exemplo Alguém que apesar de andar 40 anos no deserto Ele não olhou para as dificuldades Para tomar posse da terra que havia sido prometida por Deus Isso também muitas vezes acontece na nossa vida Quando nós sobrevêm as dificuldades A primeira coisa que todos nós fazemos é o que? Olhar cada vez mais para os obstáculos Nós não olhamos com os olhos de Deus O Senhor fala lá em Mateus Que nós precisamos ter olhos bons Para que tudo em nós seja bom Não se torne em crevas E o que quer dizer isso? É que nós precisamos olhar com os olhos de Deus Para que possamos enxergar os milagres dele para nós As promessas dele se concretizando em nossas vidas Porque se nós olharmos com os obstáculos Nós estamos diminuindo o agir e o operar de Deus na nossa vida Então se nós queremos algo no nosso lar No nosso casamento Na nossa família Em qualquer área da nossa vida Nós temos que olhar para aquele que pode fazer alguma coisa por nós E não para a dificuldade e para o problema E Caleb foi um tese Que representou aquele que olhava para Deus Aquele que olhava com os olhos de Deus E quando ele teve a filha dele Atza Ela também foi um exemplo Por quê? Porque Atza Ela nasceu no meio do deserto Ou seja Ela também passou por aquelas provas Aquelas lutas Dificuldades que nós também temos no deserto O nosso deserto não é um deserto como o de Requebre Não é um deserto como o Saara O nosso deserto é na nossa vida No nosso dia a dia Quer seja emocional Financeiro Conjugal Familiar Profissional Emocional Emocional Que é o que mais tem atingido nos dias de hoje Muitas pessoas com depressão Muitas pessoas com ansiedade Muitas pessoas com desânimo Pessoas com pânico Desde que veio esta pandemia E o que acarretou isso? Acarretou problemas na nossa família No nosso lar Porque muitos casamentos difíceis feitos Muitos relacionamentos acabaram Famílias destruídas Porque ninguém estava preparado mais Para conviver junto Estava todo mundo habituado Acomodado com o dia a dia Vou para o trabalho Vou para a escola Vou para a igreja Volto para casa Mas conviver todo mundo Relacionamento dentro do lar Isso foi exceção aos poucos Com o passar do tempo Entrou não que a internet não seja boa Também utilizo Mas entrou celular Rede social Às vezes dentro de casa Um fala com o outro Por através da rede social Um SMS Um WhatsApp Se comunicar num almoço Se comunicar numa mesa Parar para jogar Assistir um filme juntos É a coisa mais difícil Existem calares que fazem isso Claro Nós estamos aqui até Para lembrarmos uns aos outros De que isso é necessário Isso faz parte da vida familiar Os casais deixaram de ser casais Porque já não tinham As faciências com o outro A gente começou a olhar Para o defeito do outro Esquecendo que o que nos aproximou Na verdade Foi o que? Foram as qualidades Porque ninguém vai namorar ninguém Ninguém vai noivar com ninguém E casar com ninguém Se olhar perfeito Só que essa convivência O que o Covid veio trazendo Na verdade era para ser bom para a gente Foi para colocar para fora Toda a mazela Que havia em nós E precisava ser trabalhada E curada Então o que nós entendemos com isso? Que Caleb passou pelo deserto Aqsa passou pelo deserto E Aqsa Ainda por cima quando casa Ela ganha Uma terra no deserto Deserto de Nehébio Imagina a cabeça de Aqsa Peraí, vou passar por tudo de novo Mas Aqsa não murmurou Aqsa não chegou e falou assim Pai eu não quero esse presente não Logo esse presente Depois de tudo que eu já vivenciei com o senhor Não Ela recebeu o presente Assim de um grave Só que Aqsa O que que ela fez? Ela ousada Alguns dizem que é astuta Não concordo com isso Porque eu não vi malícia nisso Eu vi sabedoria Porque olha que mulher sábia Ela poderia ir direto ao pai dela A pai dela não Ela foi primeiro no marido Comunicar ao marido O que ela estava pensando E que ela gostaria de ir até o pai dela Pedir uma benção Ou seja Ela foi uma mulher de premissa Ela não se baixou pro marido Porque a mulher não precisa andar atrás do marido Nem na frente do marido Ela anda lado a lado Ela viu que seria bom pros dois Pra família que eles estavam construindo Ou seja O casal não precisa brigar pra chegar em algum lugar A família não precisa brigar Nós podemos alcançar muito mais coisas Se estivermos juntos Porque quando nós estamos sozinhos Ou estamos bem Muitas das vezes nós somos paralisados no meio do caminho Porque não temos quem visualiza o ambiente por nós Isso também aprendemos no casados pra sempre Vocês também fizeram O que? Que o homem Ele é o guerreiro Ele está à frente da batalha Ele é o soldado guerreiro Que vai à frente da batalha E a mulher seria o que? Aquele radar Aquela que está aqui E está informando pra ele Meu bem Vai pra direita Meu bem Vai pra esquerda Pra você não ser atingido Meu bem Vai agora pra frente Meu bem Um passo pra trás Então ou seja Nós precisamos uns dos outros E isso não é só dentro da nossa casa Isso começa na nossa casa Porque o que ocorre no nosso lar É o que vai espingar Dentro da igreja É o que vai espingar Numa sociedade Que hoje está se autodestruindo Hoje o conceito de moral familiar Está acabando Nós não somos contra o que eles decidiram O que eles optam aí fora Nós amamos Aqueles que são contrários a nós Mas nós não somos corinventes com a vida que eles vivem Nós não somos aqueles que somos omissos Nós não precisamos repudiar Porque a igreja A família Não está pra colocar pra fora Se você tem um filho problemático Você vai mandar embora Porque o seu filho é problemático Não Você vai trazer o seu filho pra perto Vai mostrar pro seu filho quanto você ama Mas vai dizer pra ele a verdade Meu filho Por esse caminho aqui Você vai cair Vai tropeçar Vai dar nisso E não é o que eu quero Aí a gente cai Naquela situação Porque pai e mãe Está sempre querendo proteger os filhos Pai e mãe quer que os filhos se machuquem Eu me lembro bem Que o meu marido e minha filha Costumam aprender lá de bicicleta Porque toda vez que ela ia pedalar um pouquinho pra aprender Ela caia E ele Não, minha filha Eu falava Amor, a vida Como é que ela vai aprender na vida Cair e se levantar Parecia fácil eu falar Eu estava falando como mãe Pensando lá na frente Mas só Deus sabia Que eu sentia também De vê-la se machucar E assim é na nossa vida No nosso dia a dia A gente às vezes Protege tantos nossos filhos Isso eu também Não é só ele Eu exemplo, né Esse ali que eu me lembrei agora Mas a gente protege Tantos nossos filhos Às vezes Que às vezes Cometemos erro Eles não conseguem Aprender Entender Que lá fora A vida O mundo É mau É perverso Que o apoio que eles têm É dentro de casa A Asga Ela entendeu isso Que Caleb Era um bom pai Que era um pai Que era exemplo E que queria o melhor pra ela Então quando ela falou Com o marido Recebeu a autorização do marido Não Foi a autorização Ela entrou em acordo Com o marido Porque um não precisa mandar No outro Não precisa dar ordem No outro Não A gente entra em acordo Pra ver o que é melhor Pra caminho ir pro lado Quando ela e o marido Acordaram Porque a Bíblia diz o que Andarão os dois juntos Se não tiver Acordo Então precisamos Estar em acordo Até dentro Da nossa casa E o que que Apesa fez depois Fala que Apeou o jumento Quando ela se aproximou Do pai Eu fui Apeou Por que se teve Porque apear Não quer dizer Que ela só desceu Ela agachou o jumento Desceu E é como se ela Ficasse um pouco Reclinada Ela quis reverenciar O pai dela Com uma autoridade E respeito Porque ela queria Que ele observasse Nela Que ela não foi lá Pra reclamar Ela não foi Pra me demorar Ela não foi Pra botar problema E defeito No presente Que ele deu De casamento Não Ela foi meu pai Eu gostaria De uma outra bênção O senhor me deu Um deserto de negueve Que o teu querido O senhor me desse Também fontes de água O pai dela Sabendo a fia Que ela é Por isso Temos que viver Qual o pai Vai dar pedra Pro filho Quando ele pede Um pedra O senhor fala isso Qual o pai E o maior pai O melhor pai É esse aqui Adeu Eu posso errar Como mãe Eu posso errar Como esposa Eu posso errar Como filha Eu posso errar Como serva De Deus Mas ele não erra Porque ele é perfeito Aleluia Então tudo Que ele nos ensina Dentro da palavra Cada passagem Dessa bíblia É tudo Uma preparação Pro melhor Que está por vir Adeu Pra tudo aquilo Que ele preparou Pra mim E pra você E ele disse Como eras O melhor Desta terra Então ele preparou Pra nós Um lugar Lá celestial Uma cidade Sim Mas ele também Tem algo especial Aqui na terra Pra vivermos Aleluia Porque senão Ele não falaria Ele não é um homem Para quem Nem filho Do homem Para que se arrependa E aquilo que ele promete Ele cumpre Mas ele cumpre Para com aqueles Que se mantêm Firmes Dentro dos seus Mandamentos Dentro dos seus Ensinamentos Nenhum de nós É perfeito Todos nós Vamos errar Todos nós Somos sujeitos Ao erro Todos nós Erramos E falhamos Todos os dias Mas o que o senhor Olha em nós É se nós Nos arrependemos Realmente Dos nossos erros É o que nós Fazemos Quando erramos Se realmente Aprendemos E mudamos Fazemos a diferença O deserto É complicado Pra nossa vida O deserto É um lugar Imagina Irmão Se nós Tivéssemos No deserto Sem água O deserto Tem vida Sem água É terra Árida Seca Vai comer O que Vai plantar O que Vai beber Como se a água É a fonte De vida Nenhum de nós Pode viver Sem água Então ela foi sábia Ela pediu fontes E o pai dela Disse Que não daria Só Uma fonte Daria Fontes superiores E fontes inferiores Ou seja As fontes Viriam das montanhas Viria do algo Do algo Vem a nossa retenção Aleluia Mas que nós Também teríamos Fontes no baixo No meio do problema No meio da dificuldade No meio do desempego No meio do desentendimento Independente das circunstâncias Em nossas vidas O Senhor Continua operando Porque Ele é a água Da fonte de vida E Ele nos dá Vida E vida em abundância Aleluia Ah Vão a outro caminho No céu do Senhor Às vezes parece fácil Nós lermos a palavra Nós ministrarmos a palavra Nós entoarmos louvores Mas se colocar em prática Tudo aquilo que aprendemos É mais difícil É mais fácil Nós falarmos Qualquer coisa É alguém usar A nossa face Tudo aquilo que fazemos De errado É mais difícil Eu lembrar Daquilo que fazemos Que é certo Assim é o mundo Assim é a vida Por isso Nós não devemos Nos conviver Nos contaminar Com este mundo Ele fala Lê em humanos Mas devemos Mas devemos Nos transformar Pela renovação De nós Que não tem dificuldade Feito em nossas vidas Aleluia Porque nós o reverenciamos Nós o adoramos Nós o cultuamos Não pelo que ele nos concede Mas pelo que ele é Aleluia Fica nas nossas vidas Nos dias de hoje Quantas vezes Vamos dar conselhos E as vezes Os filhos não querem Os netos não querem Os sobrinhos não querem Um amigo hoje Para ser amigo Para manter a amizade Tem que fazer de conta Que é cego Surde nu E não pode falar a verdade Porque se falar a verdade Acabou a amizade E Paulo ainda fala Muito bem disso Paulo fala Os gálatas Arrancarias Os olhos Os nossos olhos Para me dar Que mal fiz Que mal cometi Por dizer a verdade Paulo queria o bem Dos gálatas Queria ensinar Os gálatas Que eles não precisavam Mais de circuncisão Eles não precisavam Disso Porque Cristo Já tinha se entregue Na cruz Para que eles Fazerem todo Aquele cerimonial Novamente Mas eles não queriam Dar ouvido E começaram A ficar o que? Contra Paulo E quando E as vezes Nós mesmos Às vezes Não gostamos Do que ouvimos Não gostamos De alguma situação Na nossa vida E queremos Deixar tudo Para trás Largar tudo Quando já Não pensaram Em largar a família Quando vem Aquele problema Aquela dificuldade Quantas mães Não abandonam Seus filhos Nos dias de hoje Infelizmente Quantos filhos Sendo deixados Num rio Numa lata De lixo Isso já vem Desde lá De trás E as coisas Estão só Ficando pior A cada dia Quantos pais Estão querendo Voltar ao passado E ter mais De uma mulher Mais de uma família Porque se está Uma luta Uma dificuldade De uma família Eu fico imaginando Como eles conseguem Ter mais de uma A dificuldade Foi chegando Na verdade Para que nós Viessemos a entender Que nós Precisamos Também Da dificuldade Para nos despertar Para tudo Aquilo Que nós Precisamos Fazer Para tudo Aquilo Que paramos De observar A Isa Ela observou O presente Nela Primeiro Ela viu Opa Terra Árida Deserto E agora Como vamos Plantar E com essas Fontes Superiores E inferiores Eu pesquisei O deserto De Negev É a coisa Mais linda Que existe Porque na época Em que as águas Passam por ele Gente São flores Que não dá Em qualquer lugar São plantas Que não dá Em qualquer lugar Ou seja No deserto Você recebe Bençãos Especiais Preciosas Para sua vida Aleluia A Isa Foi alguém Que utilizou O deserto As fontes Que ela pediu Ao pai Para adornar O deserto Ela não olhou Para a situação Seca Difícil Problemática Ela olhou Para o que ela Poderia fazer Para mudar Aquela situação Aleluia E é assim Que Deus quer Na nossa vida Ele mesmo Louvou Foi livramento Foi ele Nos guardando Ele nunca Errou Então ele está Sempre De recusência O problema A dificuldade Vem Não é porque Deus é ruim Deus é pai E pai Só que é o bem Do filho Ele permite Que nós Passamos Pelo deserto Para nós Sermos o que? Forjados Refinados Eu ouvi Outro dia Num filme Evangelico Que o problema A morte A dificuldade Não é para Abalar a nossa fé Muito pelo contrário Para refinar A nossa fé E isso É uma verdade Porque em meio O problema O problema É a dificuldade É que nós Oramos mais Jejuamos mais Meditamos mais Nas escrituras Fazemos muito mais A obra Quebrantamos muito mais O nosso coração Para olhar o problema Do outro E ajudar Porque quando parece Que está tudo bem Na nossa vida Todos nós Eu digo sempre nós Eu gosto de usar esse termo Porque eu me incluo A gente quer passear Quer curtir Quer viajar Claro Isso também é bênção Para a gente Deus criou tudo isso Para a gente Só que a gente esquece Do nosso chamado De para que Fomos chamados O nosso primeiro Ministério Começa na nossa casa Às vezes A gente faz tudo Muito bonito Para todo mundo E dentro da nossa casa Está uma bagunça É E se dentro da casa Está uma bagunça Lá fora Depois Não vai ficar bagunçado Então Deus Que não permite as coisas As situações Na nossa vida É para nos despertar A buscarmos Mais a Ele Porque Ele não nos quer Numa zona de conforto Ele não nos quer Acomodados Ele quer Que nós venhamos Sempre a ver Olhar para Ele E ver o novo dia Que Ele tem para nós Ele disse Basta cada dia O seu mal Mas Ele disse também Que nos concederia Novidade de dia E nós paramos Aqui está muito bom Ah, eu vou para a igreja Eu tenho um emprego Minha família Está tudo muito bem Mas Deus Vamos ser assim Se tiver tudo muito bem Parece loucura Mas se tiver tudo muito bem Tem algo errado Para a gente Porque se ficar tudo muito bem É sinal de nós Não estamos muito bem Porque se o inimigo Não está se mudando Conosco Se ele não está Vindo contra nós É sinal Que nós estamos parados Não estamos fazendo O que agrade a Deus Realmente Eu digo isso Parece fácil Mas também não é Porque cada um de nós Aqui tem uma história De vida Eu prestei atenção Quando a minha amiga Aqui A irmã Silvana Estava aqui falando Eu vou contar Da minha vida E é verdade Cada um de nós Aqui tem alguma coisa A perguntar Cada um de nós Tem uma luta Com a peleja Ou aqui dentro Conosco mesmo A nossa luta Contra a carne É a carne Contra o espírito Há um espírito Aqui dentro E eu a carne Há os desejos As emoções Acoradas E há as lutas Do dia a dia As dificuldades Do dia a dia Mas o que importa É que nós não paramos Nós estamos aqui Fazendo como um aça Verificando O território E não olhando Para o nosso problema Como algo Que vai nos paralisar Porque eu também Ouvi ontem Porque Deus fala Para a gente De diversas maneiras Eu fico muito atenta Eu gosto muito De Deus Eu não gosto Quando Deus está em silêncio Eu falo Senhor Por que o Senhor está em silêncio Eu gosto de ouvir Nem que seja Para Ele me chamar a atenção E Deus falou assim ontem Que nós temos que olhar As circunstâncias De uma maneira melhor De uma maneira vitoriosa Nós temos que olhar Tudo aquilo contrário Como se fosse uma oportunidade De mudança Para as nossas vidas Aleluia E isso foi na passagem de Jacó E eu fui até ler Para conferir Se aquilo que foi dito É o que está na Bíblia E realmente Deus orientou Jacó O que ele tinha que fazer Com as varinhas Para que as ovelhas O gado Nascesse salpicado Listrado Para que fosse O pagamento dele Porque ele havia sido enganado Por um sobrinho dele Tá bom Mais uma vez Depois de trabalhar 20 anos Deus orientou a ele E aí entendeu Ele poderia pensar assim Poxa hoje eu vou ter que trabalhar Vou ter que pegar um monte de Palmozinho Para ficar Será que isso vai dar certo? Se a gente olhar assim A gente não está olhando Para os olhos da terra Ele foi lá e fez Deus não falou? Ele foi lá e fez É ter esperança É acreditar Sem olhar para a circunstância E nasceu O gado nasceu Salpicado Mistrado Malhado E todos se surpreenderam E nós nos surpreendemos Todos os dias com Deus Quando na verdade Nem era para nos surpreender Sabedores nós Que se tivermos Uma fé Do tamanho de um grão de mostarda Transportamos um monte De um lado para o outro Então será que a nossa fé Está menor Que o grão de mostarda? Eu tinha até um grão de mostarda Na carteira Que eu não trouxe É tão pequenininho É tão pequeno um grão de arroz Como será que a nossa fé Está menor do que isso? Que nós não podemos Alcançar os nossos objetivos? Mas vai falar assim Irmã Cristiane Mas nós Deus vai nos dar Tudo o que a gente quer? Não Eu não posso mentir Ele vai dar Tudo o que nós necessitamos E o que nós queremos Ele vai avaliar Se está vinculado Aos propósitos dele Porque até mesmo Conversando com a minha filha Eu falei Minha filha Ela estava falando sobre batismo No Espírito Santo Eu falei Minha filha Os nós espirituais Vem depois Mas olha só Deus só vai batizar No Espírito Santo E dar dom espiritual Se a pessoa estiver exposta A realizar a obra Porque ele vai dar dom de cura Para quem não vai sair Para visitar inferno Para curar? Então tem coisas Que nós temos Que nós não entendemos Mas precisamos Ter paciência Sermos obedientes E assim também é No nosso lar Às vezes os pais Falam algo Que os filhos Não gostam Mas lá na frente Eles vão ver Que os pais Estavam tentando Afastá-los Do caminho mal Aleluia Porque quantos Desperdiçaram a oportunidade De estudar mais cedo Por exemplo E depois Quando chegava a certa idade Pensaram Por que eu estudei? Por que eu não ouvi Os meus pais? Quantos desperdiçaram A oportunidade De trabalhar E ter experiências Na vida Porque limpar o banheiro Varreiro A igreja Não é nada de ruim São experiências Que nós damos Porque eu mesma Quando eu comecei No evangelho Nova Eu limpava o banheiro Lavava o banheiro Varria a igreja Passava a pôndola Os outros até escorregavam Depois até reclamavam De tanto que sentava E escorregava no banco Porque eu gostava De botar polivô E ficar cheiroso E aquilo escorregava Era um ponto de maneira Mas eram os momentos Em que eu mais sentia A presença de Deus Em que eu mais me sentia Feliz por ser útil Para o Senhor E era uma coisa Que ninguém via Porque depois Todo mundo entrava Na igreja Sentava Utilizava o banheiro E ninguém lembrava Nada de agradecer Para quem foi à igreja Porque todo mundo Na maioria das vezes Agradece Ao pregador Agradece Ao pastor Agradece A portaria Aquilo que vemos Mas aquilo que não vemos Muitas das vezes Não agradecemos Então Deus também Nos desperta a isso Porque tem situações Na nossa vida Que Ele tem nos livrado Ele tem nos abençoado Ele tem nos protegido Ele tem nos ensinado No meio de um deserto Aleluia E nós é que nos estamos Enxergando Para nós não nos desviarmos Deus age como quer Quando quer onde quer Não precisa a gente entender Mas Ele nos protege Como um cara Protege o seu filho O deserto No local de aprendizado O vale No local de guerrear Também ontem Ouve servir uma coisa Jacó Por que ele lutou Com Deus no vale? Porque primeiro Era necessário Jacó conhecia Deus Igual Jó Te ouvir falar Ele começou A fazer voto Com Deus Deus começou A se revelar Para ele Mas ele não conhecia Deus face a face A fé dele Precisava se firmar Para que ele não Tivesse mais dúvida Para que ele soubesse Realmente o que ele queria E ele precisou E ficou E digamos Mas ele precisava Lutar com o anjo E ficar ainda Com o problema Na junta dele Quantos de nós Tem cicatrizes Na nossa vida? E são essas cicatrizes Essas marcas Umas aparecem É por fora E outras São ali dentro Que nos fazem Nos quebrantar Sempre E lembrar Quem é nós E quem nos tornamos Graças ao Senhor Quantas cicatrizes Quantas marcas Na nossa vida É o que nos aproxima Da nossa família Porque as vezes Quando somos Duros demais Em casa E lembramos Como Deus Nos tratou Não com dureza Mas com amor Por Deus Nós Aí nós conseguimos Ser um pouco Mais maleáveis Mais razoáveis Até dentro do lar Quando nós esquecemos De tudo isso É que deixamos A ira sobreviver Sobre nós O desespero Sobreviver Sobre nós Se Aiza Tivesse deixado Sobreviver O desespero Sobre ela Ela não teria Perguntado o marido Ou se tivesse Perguntado o marido Tivesse dito Que nunca importa Ela iria mesmo assim Ela ia chegar Na parede de qualquer maneira Reclamando Ah, o Senhor me deu Um deserto assim Vou fazer o que com isso Mas Aiza não fez isso Como Jó Jó passou por cinco ações E será que nós Suportaríamos Perder dez filhos Perder tudo Porque ele construiu Porque Deus Não é ele Mas ele trabalhou Deus deu força Deu saúde Deus cumpriu condições Prosperou Porque viu a dedicação dele Mas imagina Porque é assim que a gente pensa Eu fiz tanto E agora? Jó perdeu tudo E ainda teve a esposa De Jó Que precisava Passar por aquela experiência Porque se ela não precisasse Ela iria dizer com o marido dela Que ela estava lado a lado Por ele Mas não Com a primeira dificuldade No primeiro desespero Ela falou o quê? Amaldiçoa esse teu Deus E morre Ou seja Nem você não quer mais Está cheio de ferida Quantos abandonaram A família Por causa de um câncer Por causa de um HIV Por causa de problemas de gêneros Nos dias de hoje Quantos estão desistindo De lutar pelas suas famílias Lutar não é brigar É discutir Não Nós podemos questionar Jó fez questionamentos Ele queria entender as coisas Ele chegou ao ponto de dizer Que era melhor ele não ter nascido Ele chegou ao ponto de dizer Que era melhor que ele tivesse sido um aborto Mas depois ele entendeu Tudo o que ele estava passando Ele não amaldiçoou Ele não procurou Ele não reclamou Mas ele chorou Perguntou o porquê de tudo aquilo E passou por tudo aquilo Tendo amigos Pessoas que se diziam amigas Apontando para ele Apontando Porque é o que acontece conosco Quando vem uma dificuldade Parece que o negócio fica ainda pior Aí vem as pessoas e dizem Ah, porque está pecando É porque errou Alguma coisa fez Tem alguma legalidade por trás Porque agora é o termo legalidade O jargão Cada época tem o jargão Mas ninguém olha Como se fosse Deus Preparando a pessoa Para alguma coisa Ou Deus querendo levar a pessoa Ele não é Deus? Foi perguntado Por que? Esse nasceu assim E o senhor falou Para que o nome do senhor Fosse glorificado As curas pararam Porque a nossa fé Limitou o agir de Deus Mas Deus não pode fazer Pode Mas ele não trabalha Com robôs e nem bonecos Ele não fez criaturas E a sua imagem e semelhança Ele quer que tenhamos Personalidade E caráter próprio Ele só diz o que? Para sermos imitadores dele Para que possamos suportar Tudo que tivermos que passar Aqui nessa terra Nós viemos para cá Com um propósito Um dos propósitos É cuidar da nossa família Se não tem a nossa família E quem aqui não nasceu Nenhuma família? Até um solteiro tem família Porque nasceu dentro de uma família Então o primeiro projeto de Deus O primeiro propósito É a família E se não cuidamos bem Da nossa casa Da nossa família Quem dirá dos outros? Quem dirá de seguir Amo a Deus? Porque o Senhor ainda fala mais Porque quem somos nós Que dizemos que amamos a Deus Que não vemos Mas não conseguimos amar O nosso irmão Que vemos Não é fácil Quando alguém faz algo Contra nós Nós perdoarmos E perdoar Não é continuar Dá uma chance Perdoar Quando você não sentir Mais aquela dor Por algo que alguém te fez Aquela raiva Aquela ira Aquela vontade Que um monte de coisa Aconteça com a pessoa Porque pensamentos Sobrevêm Paulo mesmo falou Que as coisas Que ele queria falar Pensar Ele não fazia Mas o que ele não queria Acabava sobreviver Sobre ele Então o Senhor Deixou escrito Tudo isso na palavra dele Para nos mostrar Que somos com Paulo Somos com Elias Somos com Abraão Somos com Jó Como Jacó Como Moisés Somos com Pedro Horas o que? O povo enérgimos Ele quer nos mostrar Que ele nos formou E nos conhece Não precisamos fingir Mostrar para ele Aquilo que não somos Precisamos nos apresentar Para ele como somos E dizer para ele Quanto nos arrependemos E queremos mudar Porque para Deus Não precisamos Dar um sorriso Quando nos somos afim Para Deus Podemos chorar Para os outros A gente tem que manter Tem que manter a linha Tem que manter o sal Para Deus não A gente se quebranta Chora Não liga para maquiagem Não liga para cabelo Não liga para roupa Não liga para um ditado Não é? A gente se preocupa Com o joelho Se vai se sujar Se está na lama Se está no sol E é isso que ele quer Adoradores realmente Pessoas que adorem a ele E inspiram a verdade Aleluia Pessoas que sejam para ele Verdadeiramente Filhos dele Amigos dele Porque nós não somos mais certos Ele nos adotou Ele nos enxertou na videira E disse Que era para cuidar de nós Por quê? Porque não podíamos julgar Aquela videira A verdadeira Que eram os judeus Porque eles estão cegos Perdidos Como um dia nós estivemos E fomos renegatados Ele quer que nos lembremos Sempre Que o alto preço Ele já pagou por nós Por que não podemos pagar O alto preço Pela nossa família Porque desistir No casamento É fácil É como trocar Acabou o combustível do carro Quem é que quando acaba o combustível do carro Vai trocar o carro Deu problema no pneu Vou trocar de carro Mas no casamento está assim Deu problema Vamos trocar de marido Vamos trocar de esposa Dentro do lar está assim O filho deu problema Manda embora Aqui não vai ficar Ninguém quer mais ter o trabalho Não tem não A maioria das pessoas Hoje em dia Não se dão mais o trabalho De cuidar os filhos Deixa na rua Ou atrás Para dentro da igreja E dá o celular É mais fácil É mais comum Sendo que a gente Deses friaria Mas que nós não venhamos A nos tornar esses muitos Porque ele não disse todos Ele disse muitos Aleluia E ele não mudou Ele disse que nós não podemos ser mortos Ele até aceita que sejamos frios Olha só Porque não é frio nem quente São mortos Eu vou me tartiei Ou seja Para Deus é pior Querer passar para ele Uma coisa que não é Querer mostrar para ele Uma coisa que não vive Porque naquele grande dia Ele vai dizer O que ele nos avisou Ele vai estar às portas E vai dizer A pessoa vai chegar E vai dizer Senhor, Senhor Eu não me expursoi demônios Falei línguas Curei Libertei Rejatei almas E ele vai dizer Apartai-vos de mim Que eu não vos conheço Porque todos nós estamos aqui Não como perfeitos Porque perfeito é só o Senhor Até Jesus falou que bom Só o Pai Mas nós estamos aqui No aprendizado dessa perfeição A Atza Ela aprendeu algo Com o pai dela E ela resolveu Colocar em prática Na família Que ela estava formando Com Otiniel E ela foi tão boa esposa E ele tão bom marido Que juntos Já casados Ele ainda foi o quê? O juiz O primeiro juiz Otiniel Olha o que pensa Ou seja Coisas grandiosas Deus tem pra nós E às vezes não entendemos Aleluia Aleluia De repente Isaac vai ser um juiz E a gente não sabe Aleluia O amiguinho dele ali do lado Vai ser um médico E a gente não sabe Quantos estão aqui? Independente da idade O mais idoso aqui Pode chegar a lugares tão altos Que a gente nem imagina Porque pra Deus não há idade Não há local Não há situação financeira Não há raça Porque Deus não faz Acepção de pessoas Mas pra nós conquistarmos O que A Atza conquistou Em meio a um deserto O que A Atza conquistou Junto ao pai dela O que A Atza conquistou Junto ao marido dela O que A Atza conquistou Junto a nós Que temos A Atza Como exemplo de caráter De mulher de Deus De esposa De filha Pra nós conquistarmos Tudo isso Nós precisamos Seguir os preceitos Do Senhor Ao menos Nos esforçar Pra isso Porque por mais Que nós venhamos A tropeçar E a cair Que nós venhamos A nos levantar E seguir em frente Mas não parar E não desistir Que nós venhamos A ajudar um ao outro Dar o braço Um ao outro E não colocar o outro Pra fora E pra fora Não só pra fora de casa Pra fora da igreja É que as vezes A pessoa está tão mal E a gente vai Pisa mais nela Ou então as vezes A pessoa está sempre Naquele comodismo E a gente está passando a mão A gente está alimentando Que aquela pessoa Não desperte Não a madureza Não cresça Nós temos que ter O olhar de Deus Ser visionários Como A Atza Porque ela foi visionária Ela conseguiu ver Além do deserto Ela conseguiu ver Aquele presente dela Como uma grande bênção Que até hoje Jorra água lá Até hoje É visitado O deserto de Negé Então é o que Deus quer Que em meio aos desertos As dificuldades Da nossa vida Do nosso lar Do nosso dia a dia Que cada um aqui tem Coenças Perdas Perdem Entes queridos Pessoas que amávamos Às vezes Um desemprego Às vezes Uma casa O que parece ser Pequeno pra mim Que o outro é grande Temos que respeitar O outro Porque Deus não dá Prova a ninguém Que a pessoa Não possa suportar E ele mesmo Dá o escato Mas ele sabe A cruz que cada um Carrega E deve carregar E como meu marido Sempre disse também A nossa cruz Na verdade Não é uma cruz pesada Como a que Jesus carregou Com o alto preço Que ele pagou A nossa cruz Agora É desoporio A divina Porque nós Será que nós Teríamos condições De pagar o preço Que ele pagou E não foi só O preço de cruz Olha que o preço De cruz é alto Mas o preço De pagar Por aqueles Que odiavam ele Aqueles que Debocharam dele Aqueles que foram Ingrados Para com ele Ele continua Amando Ele fez tudo Por amor Então o que nós Venhamos a fazer Com amor Caleb não sabia O que seria Axel lá na frente Podia não ser Uma boa filha O pai do filho pródigo Teve filho Que resolveu Ir para o mundo Mas cabe a nós Pais hoje Avós Filhos Orientarmos No caminho Ou seja Nós devemos Estar no caminho Também Conduzindo E não dizer Vai Que as vezes A bota a criança Lá vai beber Mas os pais Não morrem Eu já vi Situações assim Não Os pais Têm que estar Presente Porque os pais Têm que dar Exemplo Pessoal E os filhos Serão futuros pais Serão futuros maridos E esposas Futuramente Então precisam sim Ouvir os conselhos Dos pais Ouvir os conselhos Dos mais velhos Porque a bíblia Já fala Para honrar pai e mãe Para que seus dias Sejam prósperos Ah mas eu não quero Não estou nem aí Para a prosperidade E a longevidade De dias Você diz isso agora Porque não acabou o tempo É jovem A juventude Cega um pouco a gente Eu também já fui jovem Mas que nós Vemos aproveitar O dia de hoje Como se fosse O último Com a nossa vida Porque Jesus Pode vir hoje Como pode vir amanhã Depois de amanhã Mas nós temos Que estar prontos Não como as cinco Imprudentes Não Mas como as cinco Imprudentes Nós precisamos Ter azeite E qual é esse azeite? A presença Do Espírito Santo Na nossa vida Amém Porque as vezes Nós achamos Que estamos com ele Mas será que ele Está no nosso Sansão achou O tempo inteiro Que ele ia fazer Tudo o que ele queria E o Espírito Santo Ia ser com ele Mas chegou o momento Do basta E ele só despertou Quando ele estava Mas graças a Deus O tempo inteiro Para ele Mais limpinho E nos contágio E nos contágio E nos contágio Porque nós estamos aqui e pagamos por aquilo que fazemos de errado muitas vezes. Mas ele não errou e nos amou por Deus. E o Senhor ainda disse que amou-nos de tal maneira que Deus é um firmão ingênuo para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a vida eterna é a mesma coisa que foi dito. Eu e minha casa sempre queremos ao Senhor. E se queremos nessa palavra, vamos continuar andando pela nossa casa, pela nossa família. Vamos continuar lutando pela igreja. Ah, mas eu tento, ninguém me ouve. Ah, eu tento, na minha casa ninguém me escuta. Não tem problema, luta você sozinho. Dobra seu joelho, porque sozinho você não vai estar. Houve uma guerra, vou falar bem rápido pelo tempo. Houve uma guerra em 6 de outubro de 1973. Isso eu só vim saber essa semana também, fazendo uma escuta. Que Israel estava perdendo para o exército sírio. Parece que a guerra era de 6 dias, o nome. Era mais de 300 canhões contra 3 de Israel. Só que os sírios, do nada, recuaram. Dizem, né, os históricos, que procuraram os líderes sírios para saber o que houve. Vocês estavam com a guerra ganha. Por que vocês recuaram? Porque nós vimos os anjos de Deus descendo. E vimos a mão de Deus nos mandando recuar. E o nosso Deus, se Ele tiver que fazer alguma coisa por nós, se Ele tiver que descer a terra para lutar por nós, Ele faz. Não desista de você. Não desista da sua família. Não desista dos seus irmãos, vizinhos, amigos, colegas. Não desista das almas que você nem conhece, não. Que continuemos a acamar, orando, jejuando, buscando. Ainda que pareça que não tem jeito. Ainda que pareça que é o fim. O Senhor vai dizer sempre que é o começo. Vai chegar a hora que você vai contemplar aquela vida, aquela pessoa transformada. E ainda que você não veja porque você partiu. Certamente você verá quando essa pessoa estiver morando com você no céu. Então vamos ser como as. Ousadas. Objetivos. Fieis. Crentes. Crentes de crer. Que nós venhamos a honrar, ser gratos. Independente do que a pessoa vai ver, vai falar, vai esperar, vai fazer. Mas que nós sejamos como Caleb e como Axel. Sejamos bons filhos para o nosso Pai Celestial.